Uma ponte que fica próxima da Nang, no Vietnã, está impressionando os visitantes com seu design elegante, aparentemente erguida por duas gigantes mãos de pedra. Conhecida como a Ponte Dourada, ela fica a 1.400 metros acima do nível do mar, acima das colinas Baná. Oferecendo vistas majestosas da paisagem ao seu redor, a passarela de cor dourada é forrada com crisântimos e lobelhas roxas, que se estende por quase 150 metros, curvando-se em um design elegante. Mas são as mãos esculpidas que dão um verdadeiro fator de grandeza. O projeto da Ponte veio de uma empresa chamada TA Landscape Architecture, e embora as mãos pareçam ter sido esculpidas em pedra, na verdade elas não são. Projetamos o esqueleto das mãos e as cobrimos com malhas de aço, disse um representante da empresa. Então terminamos com fibra de vidro e adicionamos o tema. Toda a construção da ponte levou cerca de um ano. O Vietnã experimentou um mundo de turismo, à medida que mais e mais pessoas descobrem a beleza desse país notável. A estrutura faz parte de um investimento de 2 bilhões de dólares, para atrair ainda mais do que os 1,5 milhões de visitantes que a área recebe anualmente. E aí, gostaria de visitar essa ponte incrível? O que é que ela vai comer? E aí? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.